Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber, a louca do alongamento voltou. Eu falei que eu não ia colocar alongamento na minha unha mais, que eu ia deixar ela crescer e nananã, só que eu vou tirar umas fotos esse final de semana e eu acabei colocando. Ó, ela é bem... Nossa, a profissional que fez, ela é excelente. A unha ficou super curvadinha, eu fiz aquele formato bailarina, eu amei demais, demais mesmo. Ficou perfeito, 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 do jeito que eu queria. Eu tava viajando porque eu tinha que resolver algumas coisas de saúde, uns problemas de saúde, e por isso que eu demorei a postar os usadinhos da semana, estão saindo só na quinta-feira. Vamos lá. Eu usei, novamente, o meu hidratante, né, merengue do Egeo, Dolce, que é uma delícia, uma delícia. Eu amo demais esse hidratante. Na semana passada eu tinha combinado ele com morango e leite, ficou perfeito. Esse hidratante, gente, ele deixa um aspecto um pouco oleoso na pele, mas ele é maravilhoso, maravilhoso demais. Aí eu usei ele. Me deu saudadezinha, né, de usar o meu perfume do Egeo Dolce, que é essa perfeição aqui. Sou apaixonada por esse perfume demais, demais, demais. Ele tem um cheiro doce, de balinha. Eu consigo sentir o algodão doce nele, ele é perfeito. É claro que ele não é bombinha, igual a fórmula antiga, né, mas na minha pele ele fixa oito horas e projeta umas duas horas, tá? Ele não é igual a fórmula de antes, que projetava o dia inteiro. Realmente, antigamente, esse perfume projetava muito, muito, muito mesmo. E ele é uma delícia. Ele vem nessa caixinha, como vocês sabem. Eu jogo as caixas fora, mas essas latinhas eu gosto de guardar. Aqui fala que ele tem notas de marshmallow, framboesa, algodão doce, baunilha. Eu sinto o algodão doce, eu consigo sentir um pouquinho da framboesa. E ele é muito, muito gostoso. Ele é muito homem, eu odeio, né, tem gente que não gosta. Eu vou colocar a latinha aqui pro lado, pra não ocupar muito espaço. Aí, gente, eu usei também o hidratante, né, do Delight Delight, que eu amo de paixão. É uma delícia, sou apaixonada com esse hidratante. O meu tá quase acabando, tá bem na rapinha mesmo. Aqui já não tem mais nada. Ele é uma delícia, tem cheiro de picolé, de leite condensado. E junto com ele, eu usei o Body Splash. Olha o tanto que o meu já desceu. Eu amo esse Body Splash. Ele tem cheiro de leite condensado, com pedacinhos de morango. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. E ele fixa na minha pele umas oito horas e projeta umas duas horas. Ele é bem forte na minha pele. Usei também, junto com o Delight Delight, o meu algodão doce da Tipos. Eu já tava com saudade. O meu tá quase chegando na metade, olha isso. Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ele tem cheiro de algodão doce puro na minha pele. Só que ele é um perfume um pouco mais intimista. Ele não fixa tanto, não projeta tanto. Mas é muito, muito gostoso. E eu usei ele também com o Delight Delight. Eu usei também o meu hidratante do morango e leite. Que é essa delícia aqui. Sou apaixonada. Ele tem muito cheiro de morango, daquele da Noninho, sabe? Ah, é super gostoso. O meu também deve tá pela metade. E esses hidratantes, com certeza, eu vou comprar novamente. Eu só não sei se eu vou comprar o de 400ml. Porque eu acho que é muita coisa. Muito produto. E junto com ele... Eu usei o sorvete napolitano, que é uma delícia. O meu desceu bastante já. Eu gosto de combinar ele com morango e leite. Porque o que predomina na minha pele, nesse perfume, é o morango. Então, assim, fica super gostoso essa combinação. Eu sou apaixonada. A Thier arrasa nas fragrâncias. E esse perfume fixa na minha pele umas 10 horas. Eu sou apaixonada demais por esse perfume. Ele fixa na minha pele mais de 10 horas. E ele projeta muito, muito mesmo. Ele fica projetando na minha pele umas 5 horas. Pra depois ele ficar mais intimista na pele. E essa embalagem é linda, maravilhosa, perfeita. Quem gosta de perfume doce, gourmand, investe nesse aqui. Eu vou deixar o site dela aí na descrição. Porque ele é maravilhoso. Muito, muito gostoso mesmo. Eu usei também... Vou mostrar as combinações primeiro. Porque eu usei algumas coisas sem hidratante. Usei o meu hidratante do Beijinho Kiss. Que é essa delícia, delícia demais. Ele é perfeito, maravilhoso. Eu sou apaixonada com esse hidratante. Ele tem uma consistência super firme. Vou subir aqui um pouco pra vocês verem. Mas ele é muito consistente. Muito consistente mesmo. O meu já desceu bastante. É um hidratante que eu uso muito. Eu acho que ele tá por aqui. E ele é muito gostoso. Ele tem um cheiro floral, um pouco adocicado. Eu consigo sentir essa manteiga de karité. E ele é super, super gostoso. Uma delícia. E aí, gente? Eu comprei mês passado. Só que demorou muito a chegar. E eu não mostrei no vídeo de comprinhas. Eu comprei esse Body Splash do Beijinho Kiss. Que eu já queria há um tempo. Ele tava com 20% de desconto no site. E eu acabei comprando. Gente, que delícia de Body Splash. É um floral adocicado. Meu marido me elogiou. Como eu uso perfume sempre pra dormir. Uso muitos splashes pra dormir. Ele só me elogia quando ele realmente gosta muito. Porque ele já tá acostumado com os cheirinhos que eu uso pra dormir. E eu usei esse aqui pra dormir. Ele falou, nossa, que delícia. Esse é um dos melhores que você já usou pra dormir. Ele é um floral adocicado. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo, gente. Nossa, que delícia de Body Splash. Estou apaixonada. Junto com ele, eu comprei um outro que eu vou mostrar pra vocês. E eu fiz uma combinação com ele. Eu usei esse hidratante aqui. Da Mahogany. Que é o Mykonos Day. Ele tem um cheiro praiano, sabe? Ele tá com a tampinha quebrada. Mas ele tem um cheiro super praiano. E eu gosto bastante desse hidratante. Muito, muito mesmo. E eu aproveitei que começou a fazer calor aqui na minha cidade. E combinei esse hidratante. Ele fixa na minha pele aí umas duas horas só. Ele hidrata bem. É fácil de espalhar. Esses hidratantes da Mahogany. E ele é super gostosinho. E junto com ele, eu usei esse Body Splash. Que eu também comprei. Que é o Sol e Água Fresca. E, gente, esse Body Splash é uma delícia. Eu sinto o cheiro de água de coco nele. É um cheiro super praiano. Super fresco. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um adocicado do coco. E fica um cheiro maravilhoso na pele. Maravilhoso mesmo. Eu amei usar esse Body Splash. Eu recomendo muito pra vocês. E, por último, de combinação, eu usei esse hidratante aqui. Que é o Cereja Avelã. Na embalagem antiga. Esse também hidrata muito. Acho que ele tem uma hidratação parecida com a do Beijinho. Junto com ele, eu usei um que eu estava com muita saudade. Que é o Frutas Vermelhas da Tipos. Eu amo esse perfume. Ele tem cheiro de pirulito de cereja. Aquele pirulito sete belo, sabe? Ai, é super delicioso. E a combinação dos dois fica perfeita. Eu fiz só mais uma combinação. Eu usei esse hidratante. Que é o Flor de Lótus com Blueberry. Eu não sei se eu vou comprar esses hidratantes da Paixão novamente. Porque me falaram que eles são testados em animais, infelizmente. Então, eu acredito que quando eles acabarem, eu não vou comprar novamente. E junto com ele, eu fiz essa combinação do Curtidas de Humor, gente. Esse perfume, eu não sei se ele está disponível no catálogo da Natura. Mas a gente tem parceria com a Dani Cavalcante. Eu vou deixar o espaço delas aqui. O espaço dela aqui na descrição do vídeo. Nós temos cupom de desconto. Eu vou até procurar depois se o Curtidas de Humor ainda está disponível para a venda. Porque ele tinha saído do catálogo. Então, eu vou procurar saber se ele ainda está disponível para a venda. Ele lembra muito, muito Grace Midnight da Rinoday. Muito. Ele vai na mesma vibe. Um cheiro de framboesa. Esse perfume é uma delícia. É uma delícia. Ele é sensual. Ele fixou na minha pele mais de oito horas. E ficou projetando umas duas horas. Eu amo demais esse perfume. Demais mesmo. E a combinação dele com o Flor de Lótice com Blueberry ficou assim, perfeita, perfeita, perfeita. Usei também... Agora, sem combinaçãozinha, né? Eu usei o Luna. Absoluta. Que eu estou testando para vocês. Ó, o meu já desceu. Bastante. Ele tem cheiro de perfume importado, gente. Ele lembra o La Vie est Belle. É... Bastante. Mas depois ele toma o seu próprio caminho, assim. E ele é um floral bem gostoso. Ele fica com um toquinho... Do cacau. Assim, um adocicado do cacau. Mas eu não consigo sentir o cacau tão presente. Como no Crisca Mania, por exemplo. É só um adocicado mesmo. Para vocês terem uma noção. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Essa tampa aqui é chatinha de fechar. Com uma mão só ainda, né? Fica super chatinho. Mas ele é uma delícia. Uma delícia mesmo. E vale super a pena. Gostei bastante. Ele fixou na minha pele umas oito horas, tá? Junto com essa comprinha dos Splash's, eu peguei o Capricho Ish. E eu aproveitei para usar ele também. Ele lembra, sim, o Fantasy da Britney Spears. É muito gostoso. Eu sinto uma nota de coco nesse perfume, tá? É muito gostoso. Usei também da Tipos. Esse aqui, que é o 030. Ele é inspirado no Nina. De Nina Hit. Ele é um frutado super delicado. Ele é um pouco atalcado. Mas é uma delícia para usar no calor. Só que esse aqui não fixa nada. Ele fixa na minha pele umas quatro horas só. E depois ele já sumiu. Eu já ouvi falar que o próprio perfume Nina mesmo, ele fixa muito pouco. Então, pode ser por isso. Acabei praticamente com essa amostrinha da Tipos, que é o 085. Que é contra o tipo do Tommy Girl. E ele é uma delícia. Eu não sei se ele é tão parecido com... Eu já senti o cheiro do Tommy Girl. E ele, assim... Ele é um pouco mais explosivo do que o Tommy Girl. Mas é bem parecido. E por último, eu usei esse Body Splash da Natura. Que é o Revelar. Que é um floral atalcado delicioso. Principalmente para usar nesse calor. Ele é muito, muito, muito gostoso. E ele estava na promoção. Você levando o Body Splash, você ganhava o refil. Lembrando que no espaço da Dani, a gente ainda tem um cupom de desconto. Que agora é AMORSETEMBRO. Tá bom? Então, foram esses usadinhos da semana. Eu comprei alguns Splash. Devem chegar em breve. Comprei super influenciada. E depois eu vou contar para vocês em quem eu fui influenciada. E quais eu comprei. Tá bom? Esse é o vídeo de usadinhos. Um beijo e tchau, tchau.